Saudações a todos, boa tarde. Estamos aqui, três e dois, né, dessa tarde, véspera de feriado, pra falar sobre o decreto, né, que após um ano e meio, quase, né, da publicação da nova lei de licitações, ele veio a trazer a regulamentação, a tão esperada regulamentação do parágrafo terceiro do artigo oitavo. Mas, né, esse dia primeiro de novembro de 2022, ele marca uma data importante na logística pública brasileira. E é nesse tema que, preliminamente, a gente vai tocar. Eu tô acompanhado aqui do Everton, né, diretor dos sistemas de logística, da André Ache, coordenador-geral de normas, e da Vanessa, da equipe do Everton, que também aí ela vai poder falar um pouco sobre o sistema. E qual data é essa relevante pra logística pública brasileira? Olha, hoje, dia primeiro de novembro, entra em vigor a IN número 73 de 2022, que é a norma que veio a regulamentar os critérios de julgamento de menor preço ou maior desconto no âmbito da nova lei de licitações. E hoje, também, né, entra em produção o sistema, né, o sistema, um módulo aí, a parte, né, da seleção do fornecedor, pra esses critérios de julgamento, eles já entram em produção. Então, a priori, né, obviamente, pode ter a necessidade de fazer algum tipo de ação interna, de estruturação, de designação dos agentes, como a gente vai falar agora, ou do agente de contatação, da equipe de apoio e por aí vai. Mas, em tese, não há nenhum óbice, hoje, pra que um órgão e uma entidade, que cumpriu, eventualmente, os requisitos da nova lei, em termos normativos, né, a gente já cumpriu, regulamentou o que é bem de luxo, regulamentou agora, né, os papéis de fiscal de contrato, equipe de apoio, comissão de contatação, agente de contatação, tem a regulamentação do critério de julgamento, e o sistema, ele tá prontificado. Obviamente, como já noticiado, e isso aí vai ser alvo, só pra deixar uma didática melhor, vai ser alvo de um comunicado da Sérgio, provavelmente vai ser exarado na quinta-feira, tá, só pula amanhã por causa do feriado, a gente vai dizer o nosso cronograma de desenvolvimento, né, que até fevereiro do ano que vem, fevereiro, março, que se ultima, o sistema vai estar plenamente prontificado com todas as funcionalidades imanentes aos dispositivos da Iene. Mas hoje, então, se alguém quiser fazer um pregão pela nova lei de licitações no Compras, Gov.br, isso é plenamente possível. Então, é um momento, obviamente, que nós aqui, enquanto Sérgio, estávamos aguardando e lutamos muito, muito, muito mais do que talvez seja de conhecimento público. Nós lutamos muito pra chegar a esse dia, muito esforço dessa equipe, e aqui meus parabéns vão, obviamente, de início pra equipe nossa da Sérgio, aqui representada, né, pela Vanessa, pelo André, pelo Diego, pelo Everton e pelo Diego também, que não pôde estar aqui, né, porque mais uma vez o Everton deu férias pra ele, não entendo esse negócio, ô bichinho que tem férias, tá? Mas eu não tenho como me furtar também de nominar toda a equipe do CEPRO, tá, representada aí no nome do Thiago Baeri. E também a gente teve um grande parceiro ao longo de todo o tempo, que foi o Sebrae, tá? Então, é uma parceria que a gente só tá saindo do outro lado hoje por causa do Sebrae, e aqui eu registro toda a minha intenção e manifestação que a gente continue com essa parceria aí nos próximos meses e anos, porque a gente tem muita coisa boa pra fazer a entrega. Então, eu passo de pronto aqui, mais uma vez, parabenizando, né, pro Everton, diretor do departamento de sistema. Everton, que você faça um pouquinho, né, de como que tá o sistema, alguma coisa aí em termos de prognóstico, limitações, possibilidades, tá? Obrigado, Renato, obrigado a todos. De fato, né, hoje, 1º de novembro, é um dia em que a gente efetiva, né, todo aquele arranjo que a gente fez aqui, ambiente de treinamento ali agora em outubro, né, mas que a gente já pode agora, de fato, realizar licitações aí pela nova lei no âmbito do próprio sistema do ComprasGolfBR. Fato é que alguns ajustes precisam ser realizados, né, Renato, como você citou, e vai ser alvo de um comunicado que iremos aí publicar nos próximos dias, dando ali, né, todas as informações em que quais são os itens, né, ou quais são as funcionalidades que hoje ainda têm uma limitação sistêmica, né, então, pra que possam ser orientados da melhor forma possível. Além disso, né, pessoal, na quinta-feira, a partir das 18 horas, a gente vai implantar também em treinamento a funcionalidade da modalidade concorrência. Até então, só estávamos possibilitando o pregão, né, e isso agora vai ser possibilitado também para a concorrência. Então, a gente optou primeiro pra lançar os dois juntos pelo mesmo critério de julgamento, até pra adiantar ali, né, todas as nossas ações por entendermos que são ações ali muito parecidas e muito próximas com a do pregão. Tá certo? Então, na quinta-feira, no final do dia, nós estaremos aí publicando o concorrência no ambiente de treinamento. Além disso, né, Renato, nesses próximos dias, estaremos dando publicidade também dos manuais operacionais, tanto com foco no governo, quanto no fornecedor. Eles estarão publicados no nosso portal, tá? A gente está terminando aqui de fazer as diagramações e alguns ajustes finais, mas no decorrer dos próximos dias, a gente já vai publicar e dar toda essa possibilidade aí pra que todos possam acompanhar da melhor forma possível. Só salientando, né, como eu até coloquei, o pregão, ele tem uma dinâmica muito parecida com a da concorrência. Então, a gente ainda assim, né, estamos publicando as informações com vistas ao pregão, mas que, em boa parte, elas podem ser utilizadas para a concorrência também, claro, com as suas devidas venhas, né? Acho que é isso, Renato. Se Vanessa tem alguma coisa pra... Eu queria passar um pouquinho a palavra pra Vanessa e vou dizer uma coisa, cara. Assim, eu estava aqui nesse webinar e mandando mensagem e fechando um processo aqui no começo. Agora sim eu consigo me dedicar plenamente. E vou dizer uma coisa, né, assim, esse aqui, sei lá, cara, esse é o centésimo webinar que eu faço, então a gente fica mais solto, né? Então, eu vou dizer uma coisa muito claramente, às vezes a gente perde na administração pública as oportunidades de fazer pequenas ou grandes comemorações, tá? Eu falo isso até, né, eu lembro um episódio, 2015, quando a Câmara dos Deputados fez seu primeiro plano de contratações anual. E, cara, a gente fez, ficou top e depois, pô, a gente não comemorou naquela época e depois foi só trabalho, coisa deu errada e etc. Agora, cara, com certeza vai ter alguma coisinha pra gente refazer, pra lapidar e é assim que a gente vai fazer. Mas, nesse momento, sim, toda a equipe aí do D-Log, vocês merecem a comemoração, tá? Porque o que a gente ralou desde janeiro desse ano pra botar esse negócio em pé não foi mole. Vanessa, contigo. É isso aí. A gente já tem quatro pregões publicados no dia de hoje. Rapidinho, o Renato perguntou, a gente foi aqui e levantou e já temos aí quatro pregões publicados pela nova lei no dia de hoje. Lembrando que a gente tem pregão em concorrentes, tá, gente? No sistema, já funcionando hoje. Então, tem muitos complementos aí ao que o Everton disse. Vamos ter os manuais publicados gradativamente, o comunicado e o sistema tá aí funcionando direitinho, redondinho, homologado, com muito suor, tá aí funcionando direitinho. E, obviamente, né, a todos, eu não vou me estender tanto nisso daí, mas, cara, eu gostaria, viu, Vanessa e Everton, que mantivessem aquele formulário, né, da página de treinamento que a gente deixou aberto. Então, todo mundo, né, todo mundo, cara, tô usando, tô testando o módulo aqui, fazendo exercício, no modo treinamento, cara, viu uma inconsistência, viu uma coisinha que pode melhorar, mande pra nós. Vocês não têm ideia de como que a gente pega tudo, tudo, tudo que é mandado. Em tudo. Seja de sistema, seja de algum tipo de sugestão em consulta pública de norma, tudo é tratado. Então, façam esse uso. Quanto mais o sistema ficar redondo, quanto mais o sistema ficar aderente à norma, e natural, que, às vezes, possa haver algum tipo de escorregamento, menos vai ter a necessidade de abrir chamados, menos vai onerar a central de atendimento. Então, é tudo, tudo, tudo se realimenta. Então, queria agradecer mais uma vez. Quando acabar esse webinar, eu falo de novo, obrigado, né? E, pô, vocês merecem mesmo aí, cara, nessa véspera de feriado, ter essa comemoração e o senso total de uma entrega muito grande. Parabéns, Everton. E aí, o que acontece? Bora lá falar do decreto do agente de contratação. Bom, desde 1º de abril do ano passado, eu acho que essa foi a parcela, né, ou a temática da lei que mais foi comentado, mais foi comentado. E isso daí, em parte, se deve, né, pela situação de que o agente de contratação, ele conduz a licitação, como a gente vai ver aqui, e começa a ter certas situações que, de repente, não se adequam plenamente a uma realidade posta de Brasil, né, em especial o comando legal, a orientação do Congresso, que esse agente tem que ser servidor efetivo ou empregado público do quadro permanente. Então, há uma opção da lei pela estabilidade do agente. Está justificado em face de uma disciplina estatutária de, eventualmente, esse agente está menos sujeito a algum tipo de pressão e etc. Mas essa é a letra da lei. E, né, coloca-se na norma também que, quando essa licitação for pregão, esse agente é nominado pregoeiro. Ok? Então, deixa mais claro ainda que, salvo alguma interpretação jurídica diferenciada, e há, e há teses boas para isso, tá? Mas, teremos aí pelo menos daqui a quatro anos e meio, que é quando se finda um interregno de seis anos, desde a vigência da lei para municípios com menos de vinte mil habitantes, teremos um Brasil todo, tá? Em tese, em tese, porque a gente sabe que, às vezes, a realidade não é tão cartesiana, feito com uma letra fria de lei, mas, em tese, todos os pregoeiros do Brasil serão servidores efetivos ou empregados públicos do quadro permanente. Mais do que isso, não só os pregoeiros, a gente pode abrir, já que a gente falou que a concorrência tá vigente, tá funcional no compras GOB-BR, a gente pode dizer que os agentes de contratação, sim, eles serão servidores efetivos ou empregados públicos do quadro permanente. Essa norma foi uma das normas mais complicadas pra gente colocar em pé, talvez, em parte, pelo seu tecnicismo, pelo zelo com a estrutura, mas, também, pela repercussão na realidade diuturna dos órgãos e entidades. Então, é isso que eu vou comentar agora. Essa foi, salvo engano, Andréa tá aqui, né, uma norma que, talvez, tenha sido a única e deu aso a duas consultas públicas, tá, face, poxa, a gente fez uma norma, depois teve que remodelar, muita alteração, foi feita outra consulta pública, então, foram centenas e centenas de sugestões pra gente chegar ao final. Na reta final de lapidação normativa, já no âmbito, dentro aqui, do nosso curso de instrução, também houve, sim, uma discussão interna com a AGU, a Advocacia Geral da União, e com a CGU, também entrou, em especial, é porque você tem uma passagem na lei que fala que o agente de contratação, e depois nessa frente de falar que a equipe de apoio, o fiscal de contrato, e etc., eles têm, né, na mão deles, a possibilidade de se valer da assessoria jurídica ou da atuação do controle interno, pode ir me dúvidas, etc., então, por essa situação, é que a AGU e a CGU se manifestaram ao longo do decreto. Só que, como toda a boa contribuição, não tem sentido que ficasse apenas restrita a esse ponto, né, do auxílio. Então, houve, sim, uma discussão ampla, aí, né, do decreto, e houve, sim, algumas alterações. Tanto que, se vocês olharem, né, no âmbito, no bojo, aí, do decreto publicado na internet, na segunda-feira, ele foi referendado não só pelo ministro da Economia, obviamente, ele sempre é, porque a SEGES está no Ministério da Economia e a SEGES é o órgão central de governo de contratações públicas. Mas esse decreto também foi reverendado pelo ministro da CGU. Então, o que tem lá está de comum em acordo com ambos os ministérios. Ok? Mas, vamos lá, Andréa, em qualquer momento, não só Andréa, todo mundo que está me acompanhando aqui nos bastidores, por favor, faça qualquer tipo de intervenção. Tá? Bora lá. Galera, não falei antes, se vocês estão mais ou menos acostumados, fica gravado aqui no YouTube, esse webinar, ele fica gravado, ele fica disponível. Compartilhem, compartilhem, tá? Isso daí é importante, pode ser o mais didático possível. Tem aí 530 pessoas nos acompanhando agora. Eu acho que esse assunto, né? Por todo o interesse que desperta e por todo o impacto, ele rapidamente deve aí viralizar. Façam isso, façam isso, porque tem muita dúvida em coisas que a gente está entregando nesse momento. Ok? Bora lá. E aí, só para vocês se programarem, poxa, eu vou me ater aqui mais ao papel do agente de contratação e da comissão de contratação. Porque, de modo geral, poucas mudanças, eu vou comentar uma ou outra, tá? Mas poucas mudanças houve no que concerne a fiscalização, tá? André, aliás, eu vou começar por isso, tá? E vou pedir, por favor, o seu auxílio agora. A fiscalização aqui, foram previstas, né? A partição em três papéis, tá? O fiscal administrativo, que faz as tarefas mais burocráticas, por assim dizer, faz a gestão de riscos, faz o controle de prazos, faz apostilamentos e etc. O fiscal técnico, que seja o fiscal, assim, né? Coração do fiscal é o fiscal técnico, eu diria. E o setorial, quando for o caso, né? Quando houver uma desconcentração das atuações de fiscalização dentro do órgão ou da entidade. E tem a figura do gestor de contrato, como a lei pede. André, do que está já previsto aí em normas anteriores, ainda vigentes da SES, IN5 e etc., tem muita alteração sobre esses fiscais? ou não, na sua visão? Na visão, não, assim, ele tem, na verdade, a regra repetiu muita coisa o que tinha passado, Então, até a definição de gestor de contrato, fiscalização técnica, administrativa, setorial, foi, inclusive, foi extraído da IN5, né? Então, não vai ter uma dificuldade de implementação nas unidades, porque eles já, já estão nesse universo na parte de fiscalização. Então, eu não vejo, assim, o decreto em si, um novo artefato a ser preenchido na administração que cause uma transformação, assim. A verdade é que segue a mesma ótica que tinha pela IN5 há muito tempo, já era pela IN2 de 2008, aí na IN5 foi implementado fiscal setorial, então a gente tentou meio que amalgamar o que tinha de boa prática e trazer para dentro, para transpor dentro do decreto novo, tá? Eu acho que é isso, obviamente, se houver pleito para isso, tá? A gente pode fazer um webinar apartado apenas para fiscais de contrato, tudo bem? Mas como nessa partição da norma não faz morada, né? a grande pujança de inovação, nesse momento, até para a gente conseguir ter o conteúdo mais saliente, a gente não vai falar tanto do fiscal e do gestor de contrato. A única coisa que eu posso falar é que tem um dispositivo no decreto que diz que o gestor de contrato pode ser um setor da organização, tá? Excepcionalmente motivado, você não precisa ter um cara, uma pessoa que é o gestor de contrato. Cara, o gestor de contrato é o departamental, ele que é o gestor do contrato. E nessa situação, obviamente, o titular da unidade que vai responder por alguma coisa. E eu entendo que essa sim é uma medida mais, para alguns contratos menos complexos, tudo, né? Eu já vivi essa realidade de você não ter que nominar sempre o gestor de contrato, o fiscal por obra, mas o gestor não. Então existe essa faculdade na norma de você poder ter um setor como gestor de contrato, ok? Vale a pena simplesmente eu também fazer um comentário preambular. Há duas estratégias dicotômicas em certo aspecto para a gente botar em pé essa nova lei de licitações, tá? Uma delas é você fazer um regulamento único, um regulamento gigante, né? Você faz, ó, o 70A tem que regulamentar, faz uma vez só e pronto. É muito bom porque você de, ó, pum, você já coloca tudo em pé e etc. Mas em outro prisma, obviamente, você perde algumas oportunidades. É um trade-off, né? É um balanceamento. A oportunidade, de repente, mergulhar mais em alguma partição e trazer inovação. E vocês vão dar uma olhada aqui que esse decreto do agente, sim, ele mergulhou mais a fundo e, a meu ver, na minha visão, ele possibilita, talvez, ter uma aderência maior da lei do que simplesmente eu fazer uma norma e dizer que o agente, ele cuida da fase externa, tá? É uma solução rápida, pum, e vai. Talvez menos aderente ao comando estrito da lei, tá? É uma interpretação do órgão central aqui, mas agora a gente talvez consiga ao mesmo tempo trazer um regramento mais harmônico com a lei ao mesmo tempo em que ele é flexível e endereça um problema claro, patente, latente também aqui, né? Do Executivo Federal que é a execução dos planos de contratação anual. Bora lá. Deixa eu começar aqui a compartilhar a minha tela e onde estamos, onde estamos. Manda um abraço enquanto isso aí para a Gil Nara, tá? Gil Nara, recebi todas as mensagens, o Nara pregoeira aqui da central de compras, sabe muito e sempre está mandando uma energia muito positiva. Bora lá, galera, tá? Decreto aqui, 11246. Qual que é o repositório legal dele? Aonde que ele está esteado? Aonde que ele está ancorado? aqui no parágrafo terceiro do oitavo, que o oitavo fala, né? Da condução da licitação. Então, eu ainda, né, recebo, recebi pergunta ontem, hoje, se a dispensa de licitação tem que ser conduzida pelo agente de contratação. Não. Tá? Na interpretação nossa da SEDES como órgão central, a gente entende pela literalidade do artigo oitavo. O agente de contratação conduz uma licitação. Não há, no texto legal, nenhuma passagem dizendo que uma dispensa de licitação ou uma inexigibilidade tem que ser conduzida pelo agente. Então, é isso, tá? No caso aqui, exige-se, né, essa nominação do agente para uma licitação. E que o parágrafo terceiro aqui do oitavo diz que, ó, as regras relativas à atuação do agente de contratação, equipe de apoio, do funcionamento da comissão de contratação. Renato, não entende nada dessa comissão. A comissão é o que leciona o parágrafo segundo do oitavo. Ela pode, não deve, tá? Ela pode vir a substituir o agente de contratação quando eu tiver licitando bens ou serviços especiais. Tudo bem? E essa comissão de contratação tem que observar os requisitos do artigo sétimo da lei em termos de pessoas. Já chegaremos lá. Tá? Mas não só isso. Também, né, a atuação dos fiscais e gestores de contratos serão estabelecidas em regulamento. E aqui tem a previsão, né, e tem que ser prevista a possibilidade de todos eles contarem com o apoio do jurídico e do controle interno. Ok? Então é aqui, aqui, que tem todo, né, aí o base lá desse decreto. Qual o âmbito de aplicação? SISG. Atenção, atenção. Esse é um decreto que tem a atuação restrita à administração pública federal direta do Poder Executivo Federal, deixamos claro, autárquica e fundacional. Para falar de novo, de novo, esse não é um decreto que amarra o Brasil todo, porque esse, e por que eu estou salientando? Todos os decretos nossos são assim, a não ser que a lei fale de acordo com o ato do Poder Executivo Federal. Não é o caso. Então, esse decreto, ele se aplica ao legislativo? Não. Ao judiciário? Não. Não se aplica. Se aplica a estados e municípios? Não. A gente até vai ver aqui o que a gente colocou. Porque esse decreto, ele até, eu estou salientando, porque ele foge do usual. Não é um tecnicismo de uma sessão pública. São pessoas. São estruturas. Então, a gente tem que ter um zelo e uma clareza muito grande. Então, se alguém falar e sair numa postagem amanhã ou hoje, é um absurdo, porque a União colocou uma coisa que não é aderente à realidade municipal. E vão colocar isso daí. Por favor, alguém comente, mas esse decreto, ele não é aplicável a municípios. Os municípios podem fazer o seu regramento. Porque a gente teve um zelo tão grande nisso daí, porque tem aquela regra. E de onde que é a regra? Do artigo 89 da LDO. Quando for recurso de transferência voluntária da União, as regras são as federais. Mas esse caso, a gente tem que trazer uma realidade fática mesmo. Tem que trazer até a própria Linde, para trazer isso daí de uma maneira mais aderente à realidade social e estrutural de administração pública. Então, se a gente pega o parágrafo segundo, os outros entes federativos que utilizarem recursos da União oriundos de transferências voluntárias, convênios, contatos de repasse, poderão observar as disposições deste decreto. Poderão. Quer dizer, num aspecto volitivo, mas jamais impositivo, esse Estado, esse município, fala, esse decreto está bacana para mim e pode recepcionar o decreto. Tudo bem? É isso. Agora, não está sendo imposto ou impostas as regras do decreto. Ok? Bora lá. André, depois você me dá um help aqui. Bom, em termos de estrutura da norma, ela começa falando sobre as designações, tá? Quem designa? O agente, quem faz designação da comissão, da equipe de apoio e a composição, né? Ó, equipe de apoio pode ser terceirizada, não pode ser terceirizada, a comissão como que é, como que não é. Beleza? Depois, segue-se na norma e entra em cada aspecto de atuação. Atuação da gente, atuação da comissão e etc. Beleza? E aí, no final, tem alguns acertos, alguns arranjos aí, temos disposições finais. Tá? Bora lá. Designação. Aqui, ó, tá o melzinho doci para todo mundo entender o que que é. E aqui, obviamente, a gente teve que estar muito adstrito ao que a lei traz, ao que a lei traz. Ah, tem uma vez, e só para deixar claro, a gente sempre tem um zílio muito grande. Eu estava esses dias, André aqui é testemunha, André e eu, a gente está trabalhando no decreto do sistema de registro de preços. E, obviamente, as normas infralegais, elas acabam, por opção nossa, repetindo algumas partições da lei. As repetem. Por que que se faz isso em termos de legística? Porque, se tiver que pegar uma norma e a outra lei, pegar a norma e a lei e ficar a norma sem anúncio, mas de acordo com o artigo tal da lei, você vai na lei e tudo. Cara, já é difícil entender licitação e contrato. Se fizer que a norma é metade é disposição nova, metade é sumário da lei, ninguém sai do lugar. Ninguém sai do lugar. Então, a intenção é que a norma infralegal consiga. em certo ponto, até 80, 90%, exaurir o conteúdo daquela temática. Ok? Então, isso aí é um aspecto didático, simplesmente. Bora lá. Bom, designação. Quem faz designação? A lei traz isso. Autoridade competente. Renato, quem é a autoridade competente? Cara, o órgão define. O órgão, internamente, vai ter que dizer quem é a autoridade competente para fazer designação do agente. Agora, para a comissão, equipe de apoio, fiscal e gestor de contrato, a lei diz autoridade máxima ou quem as normas da organização, do órgão, da entidade, delegarem essa atribuição. Beleza? Caráter da designação. Tá? Importante. O agente de contratação e a comissão de contratação pode ter uma designação especial, quer dizer, eu vou designar esse agente para essa licitação. Tá? Vou designar essa comissão para essa contratação. Ou eu posso ter uma comissão permanente. Ou eu posso ter os agentes designados de modo permanente. Renato, o que você acha que é melhor? Cara, nunca vou invadir a realidade de uma organização. Agora, a gente está num momento de tamanho e segurança jurídica que apregou, que eu vou fazer uma exceção aqui. Eu posso dizer que em grande parte dos órgãos de entidades, a designação permanente é a que melhor se adequa. Da mesma forma que a gente tem pregoeiros, quem é o pregoeiro do órgão? Quer dizer que ele é permanentemente pregoeiro, né? Para atuar em vários processos. E há um ponto na lei muito relevante. Muito. E eu vi algumas normas sobre a descontração que não está, tem um um contraponto aí, elas não estão adequadas à lei. quem faz saneamento de documentos de habilitação não é o agente de contratação. É a comissão de contratação. E é o que está na IN-73. O agente eventualmente pode tentar dirigenciar e fazer algum tipo de saneamento em proposta. Agora, em documento de habilitação, não. Ele pode encaminhar para a comissão de contratação. E aí, nesse caso, você está no meio de uma licitação, de um pregão, mas no pregão não precisa ter uma comissão de contratação. Cadê essa comissão? Se você tiver uma comissão permanente, vai ser fácil, o agente pega e vai encaminhar para essa comissão já feita. Então, ouso dizer, ouso dizer, conjeturo que as designações permanentes, nesse momento inicial, pelo menos, se não em todos os momentos, vai ser a que mais se adequa à realidade e aos anseios organizacionais. Beleza? Bora lá. Bom, e aí os requisitos, tá? O agente, servidor efetivo, o empregado público do quadro permanente, tá? A comissão de contratação aqui em fruto, como fruto das discussões finais que foram feitas, né? Aí com os outros órgãos, como já citado no começo da minha fala, houve uma decisão de que o presidente da comissão também tem que ser servidor efetivo ou empregado público do quadro permanente. Essa não é uma definição da lei, tá? Mas veio o decreto a dar uma apertada a mais o que não tá em desacordo, jamais tá em confronto com a legislação primária. Os demais componentes da comissão, preferencialmente servidores efetivos ou empregados públicos do quadro permanente. A equipe de apoio mantém, tá? Mantém, na verdade, todos aqui, a equipe, o fiscal, o gestor, né? Tem que cumprir os requisitos do artigo 7º da lei, que é preferência à estabilidade nesse caso. A equipe de apoio pode ser composta por terceiros contratados e, como dito, o gestor de contrato pode ser um setor organizacional, nesse caso, titular do setor, fazendo, respondendo, né? Pelas vezes e atribuições do gestor de contrato. André, nesse ponto aqui, algum quesito adicional, algum comentário adicional? Só para eu tomar um gole do café aqui, tá? Beleza. Só para você poder beber água, né? Não, é café, o café, senão vai esfriar. Café, você esfria, você esfria. Jesus. Bom, e aí vem requisitos gerais, tá? Requisitos gerais. Aqui, o que se traz justamente é o conteúdo do artigo 7º da lei de licitações, tá? Então, olha, o agente público designado para cumprir esse decreto tem que ser tal, tal, tal. E aí tem o primeiro, ser preferencialmente servido efetivo e melhor público permanente. Beleza. O que acontece? Isso tem que ser lido em conjunto lá com o parágrafo 3º, porque o parágrafo 3º traz quem não é preferencialmente, quem tem que ser Estado. É o agente, substitutos e o presidente da comissão. Beleza? Beleza. Já falei em, né, pra, pra vocês e aqui faço novamente uma consideração. Talvez, não em termos do decreto, mas em termos nacionais, o maior impacto da lei não seja em si o comando de você exigir que o agente de contratação seja servidor efetivo, mas sim o de exigir no artigo 7º que todas as funções essenciais da lei, que a lei não define o que é isso, a gente pode fazer aqui um esforço, né, eventualmente pra bem identificar, mas todas as funções essenciais sejam exercidas por agente público, tá? Tem muita gente que passa a lei, não, é preferencialmente efetivo, é preferencialmente o motivo que não é, mas em nenhum momento a lei abre mão que uma função essencial em estação e contrato não seja exercida por um agente público, então não pode terceirização de função essencial, ponto, não pode, não pode você de repente nominar um agente de uma organização internacional, não pode, não pode, a lei é claro, tem que ser um agente público e obviamente você tem algum grau de investidura, né, pra esse agente público, pra ter essa atuação, e isso sim é muito impactante, em especial se a gente pegar realidades municipais como estereótipo, simplesmente aqui pra análise, tudo bem? Tá? Muito, muito importante. Volto aqui a minha apresentação, bora lá. Beleza. Bom, e aí você tem aqui no fundo, é só um mergulho mais a miúde no artigo sétimo da lei, tá? Inciso segundo tá na lei, e aí você tem o inciso terceiro, esse agente público, ele não pode ser cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da administração. e aí você deixa disso, habitual, e não define o que é habitual. Houve uma tentativa, ainda que não tenha sido plenamente objetiva, mas de dar o mínimo, avançar um pouquinho. Então, o parágrafo primeiro traz, talvez, um note pra o que é um contratado habitual. Olha, é o licitante, é a empresa, ou a pessoa física, que tem um histórico recorrente de contratação e que esse histórico recorrente, né, de participar, e etc., teve em si significativa a probabilidade de novas contratações. E aí tem que ter um trabalho do órgão pra fazer essa identificação. Agora, não há sentido nenhum, eu, eu sinceramente, acho que essa passagem da lei é desencontrada, mas tanto faz a minha opinião, né? O que importa é a gente sair do outro lado com a lei. De fato, eu não vejo sentido de você ter um agente sendo vedado, né, porque no futuro pode vir uma empresa que eventualmente, cara, ele tem algum tipo de relação. A vedação é assim do artigo 14, né, a empresa que não pode vir a contratar quando tiver aí o conjo, o companheiro, e etc., trabalhando no órgão em estações naquele tipo de objeto. Ponto. Mas vamos lá. Agora, não faz sentido nenhum, vou dar um exemplo. Exemplo super simples, né? Olha, eu, Renato, eu estou fazendo o termo de referência de uma solução de TI, tá? Eu trabalho na área de departamento aí de TI do órgão, etc., e estou fazendo aí de trabalho em TI. Agora, a minha esposa, ela tem uma empresa de imobiliário, e, cara, ela vai, por que ela não poderia entrar e, eventualmente, né, poxa, tentar uma licitação no órgão, porque eu não tenho nenhum poder de influência numa licitação de imobiliário, sendo que eu sou departamento de TI. Então, vem o parágrafo segundo que traz, ó, essa vedação incide sobre o agente público que vá atuar num processo de contratação cujo objeto seja do mesmo ramo de atividade em que vá atuar o licitante ou contratado habitual com o qual haja relacionamento, porque senão não tem sentido algum lógico de fazer essa vedação. Bom, qualificação prévia, né? O que que tem aqui? Você tem uma situação em que é nominado o agente, é designado a equipe de apoio e etc, e etc. O que traz o artigo 11, né, que o encargo não pode ser recusado pelo agente público. Em contrapartida, tá, em contrapartida, pode existir o fato de que o agente público, ele se vê em deficiência técnica, ele se vê em deficiência de competência, de expertise, e etc. Nessa hipótese, o agente designado tem que comunicar o fato ao superior hierárquico, a quem fez essa designação. E aí vem aqui um caso. Como que você comunica? Cara, eu ligo pra ele, eu vou na sala e comunico? Não, comunicação é formal, formalmente, o que não está no processo não está no mundo. Você vai mandar um expediente escrito, formalizado para o teu superior. E aí você tem uma regra, se chegar essa comunicação formal, a autoridade competente pode providenciar qualificação, tem opção, ela pode providenciar ou a qualificação prévia para o servidor, tá, ou designar outro servidor com a qualificação requerida. Então aqui a gestão de competências faz morada. Ponto de destaque aqui sobre segregação de funções. Ouso dizer, tá, 3h40 aqui no meu relógio, que a segregação de funções talvez seja uma das partições, um dos princípios agora da lei mais incompreendidos de todos, tá, de todos. Até porque eu vejo assim, não só em termos de debate, em termos de jurisprudência, em termos de várias coisas. Aliás, eu faço aqui, às vezes faço minha, né, uma consideração do professor Rafael, que estava com a gente até pouco tempo aqui na central de compras, tá, e aí ele fala, às vezes, você segregar absurdamente a função, você traz determinada tamanha partição e ruídos de comunicação ao longo do processo, que é mais arriscado você fazer uma segregação absurda de funções do que não segregar, tá, e aqui nós temos, olha só, o princípio da segregação de funções veda, como está na lei, eu não posso designar o mesmo agente para atuação em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrências de fraudes na contratação, parei, vamos lá, momento, respirar, vamos entender o que é isso, a segregação de funções é uma medida de gestão de riscos, e qual que é o risco que a lei traz? O risco, né, é de ocultação de erro e fraude, ok? Vou dar aqui uma provocação mais objetiva. Imagine um órgão que, cara, tem umas dez instâncias de governança, tá, você instrui o processo, aí passa por uma instância, revê, por outra, revê, por outra, revê, todos independentes, por outra, revê, cara, a chance de sair com algum problema, aquele processo, com algum vício, é mínima, mínima. Numa situação dessas, você precisa segregar totalmente as funções, talvez menos do que num órgão que não tem muita segregação de funções, tá, desculpa, muita instância de governança, tá, por quê? Porque de repente o que o cara fizer, o que eu fizer do começo ao fim, vai ser publicado, ninguém vai ver, nesse caso, não, aí você precisa ter um sistema de freios e contrapesos, né, pra um ficar, olha, será que é isso, será que não é isso, e etc. Agora, quem tem uma baita de uma estrutura de governança, ou como a lei traz, se você no seu órgão tem linhas de defesa satisfatórias, robustas, plenamente, né, aí, que atendem bem, poxa, talvez fazer, usar a mesma intensidade da segregação de funções, não seja, né, uma situação totalmente necessária. da mesma forma, não dá pra exigir o mesmo nível de segregação de funções em termos estrutura possível em órgãos com diferentes, né, possibilidades de recursos. E a lei, né, ela traz a segregação de funções como diretriz. É no decreto que foi trazido essa inteligência da flexibilização. parágrafo único, a aplicação do princípio da segregação de funções será avaliada na situação fática do processo e pode ser ajustada no caso concreto em razão da consolidação das linhas de defesa, como acabei de falar, tá, e de características do caso concreto, tais como o valor e a complexidade do objeto da contratação. O que isso quer dizer? A própria lei de licitações traz, né, essa situação. Ela fala, por exemplo, no artigo 53, se não me falha a memória, olha, a depender do ato da autoridade jurídica máxima, eu posso prescindir de análise jurídica enquanto controle prévio de legalidade, por assim dizer, em contratações de menor valor. Por quê? Cara, o impacto é menor. Se o impacto é menor, eu posso ter, talvez, um custo de gestão um pouco menor. e vamos deixar o custo de gestão e o zelo maior e etc., já que todos nós vivemos com a síndrome do cobertor curto, vamos deixar em processo que sim, mais valor, mais complexo e que a gente tem que, né, ter todo, todo, todo o cuidado. Não estou dizendo que a gente não tem que ter todo o esmero e zelo, né, e a probidade pública em todos os processos, mas a gente tem que fazer a melhor gestão de riscos. A melhor gestão de riscos é que vai maximizar o interesse público em uma realidade escassez de recursos. Bora lá. O agente de contratação, é o que está na lei, tá? Toma a decisão, capítulo de artigo oitavo, acompanha o trâmite da licitação, dá impulso ao procedimento licitatório, por mais que, né, achem desarrassoado e etc. Cara, a lei que trouxe licitação, a lei que trouxe o procedimento licitatório, a lei aclara, né, que a licitação tem fase preparatória e etc. Agora, agora, eu costumo falar até em algumas palestras que eu dou, seja aula e etc. Eu brinco dizendo o seguinte, ó, eu vou pegar meu filho, Matheus, e falo assim, Matheusão, tem uma parede do meu lado aqui, tá? Tem um fundo de tela. Corre dessa parede para aquela parede. Beleza. Se eu pego ele chegando naquela parede, eu dou um empurrãozinho nele, eu dou impulso ao processo da corrida dele, tá? Mesmo que seja só no finalzinho, só na fase externa. Então, dar impulso a uma licitação, cara, eu posso ter uma construção, tá, jurídica, racional e etc., que eu vou pegar o agente e falar assim, ele só vai atuar na fase externa. É óbvio que isso carece de uma justificativa. tá? Ó, já que eu não, também, é raro da gente ver, né? O indicativo é assim, já que a gente, pô, o agente tem umas limitações de tempo, de carga de trabalho e etc., cara, ele só vai ver aí a fase externa. Então, poxa, talvez a gente tenha passado muito tempo, mas muito tempo mesmo discutindo algo que cabem, sim, em construções mais flexíveis. Agora, qual foi o desígnio aqui do Poder Executivo Federal? Tratar um problema que nós temos hoje, tá? Bora lá. Bom, processo de citação fase preparatória, tá? É o pregoeiro, também é trazido aqui que o agente faz a negociação de fase externa, aqui eu já apresentei em algum webinar passado, teríamos três grandes arquétipos. Lado direito, é apenas o cara que faz a fase externa e aí cabe, sim, né, uma justificativa grande para dizer, pô, ele está só impulsionando a fase externa. Tem o do meio, tá? Que o agente, ele vai fazer o ETP, fazer o TR, etc., e aí sim, por mais que a gente tente flexibilizar, entra a baila, não só uma, uma eventual mácula, a segregação de funções, mas também, sim, um problema de sobrecarga desse agente. E aí vem a situação dele supervisionar a fase interna, tá? E operar a fase externa. E aí, e aí eu posso dizer muito bem, muito bem, porque nessa situação de supervisionar a fase interna e fazer checklist e mandar de volta e etc., cara, eu fiz isso aí por anos, anos, anos. E aí, quando você faz o acompanhamento da fase preparatória, revisão de modelos e etc., cara, tua atuação é mais tática. E já o agente de fase externa, ele tem uma atuação 110% operacional, ele pega o processo nas costas, vai pra uma sala aí de sessão pública e vai no chat, vai no sequer, é operacional. E talvez a gente tenha aqui hoje, hoje, uma, um hiato, uma lacuna de competências muito significativa pra agentes, a mesma pessoa, desempenhar ambos os papéis, tá? Agora, qual que foi a solução endereçada aqui no decreto? A solução endereçada foi, olha, o agente não vai ter que fazer o acompanhamento, o impulso a todo o processo, jamais. ele vai fazer a intervenção eventual e se precisar aos processos com alto risco de inexecução do plano de contratações anual. Não é novidade, a gente vem falando isso em termos de minuta há muito tempo e aí o que acontece? Poxa, ano que vem, tá? A partir de julho do ano que vem, o decreto do plano de contratações anual exige que os setores de contratação façam relatórios de risco sobre a inexecução do plano. Então, por exemplo, em julho pode ter lá um item do plano, compra de material elétrico, tava lá, cara, a unidade demandante e tal, a equipe de planejamento não mandou o processo, para de compras. Beleza, risco baixo. Quando chegou dois meses depois, setembro, cara, não mandou o processo, aí o risco tá alto, risco de quê? De não ser licitado naquele ano, de não ser empenhado naquele ano, tá? Que é, no fundo, o grande alvo e objetivo do plano de contratações é que as contratações do plano sejam executadas. Se você começa uma situação, cara, chegou setembro, outubro, ouso dizer, vocês aí que estão me vendo, vai mandar um processo mais complicado, terceirização, solução de TI, etc, para de compras agora. Dificilmente vai sair esse ano. então é isso, esse processo que tava no plano e teve um atraso grande, não foi pra frente por algum motivo, esse processo sim, ele vai carecer de uma intervenção do agente. E o agente que vai ter que ficar indo pra trás, não. Quem tem que fazer esse relatório tá no decreto do plano, já, acho que do ano passado que a gente fez, se eu não me engano, posso estar errado, mas acho que foi, o fluxo informacional vai chegar ao agente. então esse relatório vai ter que ser mandado pra assim, ah gente, tem dois processos, cara, que você precisa, né, tomar uma ação. E a ação é ver o que tá acontecendo com o processo, assim, o que tá acontecendo, isso aqui, tudo. E ter algum tipo de intervenção pra tentar dar impulso a esse processo. Ah, não conseguiu dar impulso. Porra, documenta que não conseguiu dar impulso e informa a instância superior capaz de tomar uma decisão sobre esse. Qual que é a decisão? vai continuar, não vai comprar, vai sobrestar essa compra e passar o orçamento fictício, né, dar interno lá pra outro processo, o que que vai fazer? Agora, se o seu órgão, a sua entidade, tiver, cara, correndo macio, todos os processos do plano sendo executados a contento, por que que eu vou demandar do agente impulsionar uma fase preparatória que tá indo bem, não tem sentido, tá? Então, se o seu órgão bem executa o plano, nos prazos e etc., o agente, obviamente, não vai ter essa incumbência de fase preparatória. Mas calma lá, você que tá aqui, foi assim, pô, mas é um absurdo, o cara vai ter que olhar a fase preparatória e etc., calma, porque esse decreto, ele foi feito com grandes flexibilidades. Então, calma lá. Bora lá. Agente de contratação, ele tem que acompanhar o trâmite da licitação e promover diligência se for o caso, se for o caso, porque pode ser que o plano esteja contento, para que o calendário de contratação do 10.947 seja cumprido, tá? Beleza. E aí, quem que manda esse relatório de risco? O setor de contratação. É o que tá no artigo 19 do decreto do plano de contratação, tá? Bom, o que acontece? Em termos de atuação na fase preparatória. O agente, ele não vai aqui, né, elaborar ITP, elaborar projeto, elaborar anteprojeto, elaborar TR, elaborar PC de preço, não, tá? O que se preconiza no decreto é acompanhamento do fluxo, impulsionamento e diligência para que haja a fluidez regular da instrução. O que foi colocado aqui e chamam a atenção é para o agente de contratação, né, preferencialmente estar desobrigado da execução, melhor, da confecção de minutas de edital, ok? O que que ocorre, né? Você tem aí uma realidade jurisprudencial, em especial, saiu até agora, recentemente, algumas pessoas que estão dizendo que, ó, pregoeiro não faz edital. Isso se choca muito fortemente com a realidade de organizações que não têm estrutura. muitos pregoeiros do Brasil fazem edital. Ah, Renato, mas não deveriam fazer. Tudo bem, e quem que vai fazer então? Porque tem que dar alguma solução. Ah, tem que botar a gente no setor. Que gente? Tá? Não estou dizendo aqui que, cara, não tem solução. Não tem solução. Poxa, mas há um indicativo aqui, não é? Que preferencialmente eles não vão fazer o edital. ouso dizer, e aqui realmente eu não tenho, acho que nem ninguém da equipe da Sérgio tem nenhum receio de sair da zona de conforto. Você tem três paradigmas, né? Um, o pregoeiro que nem viu a fase preparatória, que na hora da sessão pública ele vai licitar um edital que ele nem conhece, mas ele não fez o edital. Top. Outro, que o pregoeiro ele fez o edital. Ele toma conhecimento e etc. E aí tem que zelar pelo risco de um lapso da segregação plena de funções nesse ponto. E como que você zela por isso? Instância de governança, controle prévio de legalidade, controle durante, controle depois, controle. Tá? Controle. Aí você mitiga esse risco. Ok? E você tem uma situação que eu julgo a mais favorável, eu vivi isso daí, né? E é o... Obviamente eu faço aqui todo o louro pela estrutura que tem e pela expertise e por quanto que rala o pessoal lá da Câmara dos Deputados, que é o pregoeiro, já num curso final de instrução processual, né? Ele faz, ele se apodera da minuta do edital que ele não fez, mas ele lê, ele estuda, ele faz uma porrada de anotação e ele vai debater aquele edital em termos de uma reunião com equipe de planejamento, área requisitante, etc, etc. E aí vai sair uma lapidação do edital. Essa realidade, pra mim, é a melhor dos mundos. É a melhor dos mundos. Mas em todo mundo tem estrutura pra isso. Agora, dos três, tá? O cara que herdou um edital que nem viu, tá? O que fez a reunião prévia e o que fez o edital. Qual que tem mais risco? Eu ouso dizer que o pregoeiro que herdou um edital que nunca viu na vida é o mesmo risco de um fiscal de contrato que não tem nem ideia do contrato que é e vai dar um contrato pronto e cheio de vício, tá? Então, não dá, essa é a posição aqui do decreto e é a posição do órgão central, não dá pra gente bater uma tela e dizer assim, ó, pregoeiro, não faz edital, não faz edital, tá? Preferencialmente, não faz. Agora, aí que vem a necessidade de você ter uma governança bottom-up. Renato, eu achei um absurdo isso daí e no meu órgão não vai fazer edital, ok? Faça uma portaria no seu órgão, você diz assim, aqui pregoeiro, não mete a mão em edital, o decreto dá essa abertura, ok? Então, quando fala preferencialmente, preferencialmente, sempre há margem para, né, iniciativa de governança interna de cada órgão, cada entidade, fazer bem as decisões que mais se coadunam com a eficiência do seu, né, do seu recursos organizacionais. Beleza? Bora lá. Nem achei que eu ia falar tanto desse negócio, mas a gente fica falando, né, tudo, um monte de coisa. Beleza, beleza. Bom, e aí vem uma situação, ó, eu sou agente de contratação e aí o processo está parado não sei aonde, está parado no jurídico. Eu vou ter poder para chegar ao jurídico? Cadê esse processo? Vai sair, não vai sair? E esse talvez seja o maior problema cultural que se tem, de como que você empodera esse agente para ele poder dar impulso. Obviamente, poderia ser a norma mais perfeita do universo. Jamais uma norma vai poder per si trazer todas as prerrogativas e poder e ação e influência de uma persona, tá? O que acontece, né, ele vai poder fazer uma diligência ao outro setor. Se o outro setor não atender, isso aí, pelo menos a norma traz, e vai ter que ter uma motivação informal pelo não atendimento juntado aos autos do processo. Pode haver mais de um agente de condição puro ásino? E lógico que pode, tá? Tá aqui, você pode, em ato motivado, talvez nem precisasse do ato motivado, aqui uma percepção, né, e uma análise muito pessoal, mas pode, como o Agans hoje tem dois, às vezes três, pregoeiros, mais do que isso, a depender da estrutura. Pode sim, tá? Aqui, houve uma contribuição muito significativa e muito boa, tá? tanto da AGU quanto da CGU. E aí vem, né, a possibilidade do agente contar com o auxílio do jurídico e do controle interno. O auxílio do jurídico vai, né, se dar por consulta específica de um caso concreto, né, olha, eu quero, né, eu tenho essa dúvida jurídica que tá nesse quadradinho aqui, essa dúvida que tem que ser dirimida, é o que tá no parágrafo segundo. Agora, quando se falar de controle interno, o que foi preconizado na norma é que a supervisão técnica e as orientações normativas do órgão central aqui, né, aí do Poder Executivo Federal, do controle interno, vai ser numa consulta não assim tão, né, assim, delimitada num caso concreto, é uma consulta mais em abstrato e as orientações vão ser sob aspectos de gestão de riscos, governança, controles internos administrativos da gestão de contratações. Nesse caso, navega-se em um terreno talvez um pouquinho mares, um pouquinho turbulentos da nova lei que eventualmente poderiam trazer a pecha de congestão ao controle interno, mas aqui eu entendo que conseguiu sim o decreto trazer uma clareza maior para a gente conseguir sair do outro lado. Em síntese, tá, o agente de contratação dá impulso à fase preparatória? Sim, de todos os processos? Não, só daqueles que têm alto risco de execução de acordo com o plano de contratações. Esse agente tem que elaborar artefato documental de fase interna? Não como regra, tá, a exceção, aí tem só na edital, mas tem o preferencialmente não fazer. Aí fala, não gostei, eu acho totalmente indevido o agente meter a mão em qualquer coisa de fase preparatória, a creia tá errado, não sei o que. Tudo bem, delega, tá, delega. observado, né, pra quem que pode fazer essa delegação, que obviamente tem que ter as mesmas competências, né, de quem, né, de quem delega, tem que delegar pra alguém que tem essas mesmas competências. O agente de contratação pode, essa é uma construção flexível aqui, delegar essas competências de fase preparatória pra outrem na sua organização, desde que haja uma justificativa e que não tenha as vedações para fins de delegação da lei do processo administrativo. Renato, agora você me confundiu, não precisa ficar confuso, eu sou o agente de contratação barra pregoeiro do meu óleo, tudo bem? Agente de contratação porque esses caras todos vão ter que fazer concorrência e etc, sou agente de contratação. Aí você fala, olha, eu não tenho menor capacidade de fazer o acompanhamento da fase preparatória, mas pra mim quem devia fazer é o setor de compras, tudo bem? Há uma anuência, há um alinhamento interno que quem tem que fazer esse acompanhamento é o setor de compras porque ele que cuida do plano de contratações, ok, delega-se isso pro titular, pra alguém do setor de contratações e pronto, e pronto, tá? E pronto, então há essa possibilidade e com isso há uma flexibilidade ampla de recepção e de operacionalização desse decreto. Mais um pouquinho, tá? Não devo me estender muito mais, eu acho que basicamente, né, esse é um ponto bem fulcral. O que que faz agora? Pô, Renata, eu quero fazer pregão, tô precisando fazer pregão, preciso operar a lei, aprender com a lei, ok, então agora, tá? Pode fazer isso aí amanhã, designar o agente de contratação, tá? Fazer essa, essa designação, tá? Eu coloquei os agentes de contratação, preferencialmente, por quê? Porque, cara, em geral os órgãos tem mais de um e preferencialmente, eu coloquei não pela lei, é preferencialmente você fazer uma designação em caráter permanente, né? Esses agentes, eles vão atuar para todas as contratações em termos de licitação do órgão, tudo bem? Se for mais de um agente tem que motivar, o decreto tá pedindo isso daí, mas pode ser uma motivação óbvia, olha, eu tenho muito trabalho pra um só, pronto. E, se for o caso, já providenciar o ato de delegação do acompanhamento da fase preparatória, tá? O mais importante de tudo, tá? Você, dê um passo, se afaste um pouquinho da tela pra gente ver o todo. O mais importante aqui, pra fins desse papel de fase preparatória, é, alguém, na sua organização, tem que ser o dono do plano de contratações. quem que é o dono não pra montar, pra zelar pela sua execução? Ah, é tal cara, é tal área, não tem ninguém, aí tem que discutir. Se houver, olha, é um dono, tem um dono que faz ABC, aí tem que ponderar, então, sim, a pertinência de fazer a delegação de que trata esse item 3. Comissão de contratação, beleza? Tá? Então, aqui, é o que tá no decreto, ele substitui o agente, se for o caso, tá? Pra bens e serviços especiais, já foi colocado aqui, conduz a licitação na modalidade de alo competitivo, que ainda não tem regramento, por hora, tá? Você tem uma situação de lei, tá? Da lei, que a comissão de contratação é que tem que sanear erro ou falha de documento de habilitação, então, caso você tenha visto algum normativo, não, que essa situação tá pro agente de contratação, tá errado, a lei traz que quem tem que sanear isso aí é a comissão de contratação, por isso que se propugna, se defende a criação de comissões permanentes de contratação, mas isso aí fica, né, na tutela de cada órgão, poderá ponderar sobre isso, e também tem a situação aqui que essa comissão que vai examinar, que vai julgar, que vai receber os documentos relativos aos procedimentos auxiliares, credenciamento, CRP, e etc, etc, e etc, tá, beleza, basicamente, é isso, o que fazer agora, também, vai acabar esse webinar, feriado, quinta-feira, designar a comissão de contratação, preferencialmente, mais uma vez, é mera sugestão que seja uma comissão de contratação em caráter permanente, o dois e o três tem nada a ver, tá errado aqui, tá, eu não tive tempo de acabar esse slide da melhor forma, é só fazer essa designação da comissão. Agora, cabe simplesmente também a menção aqui em decreto que o presidente da comissão pelo decreto também tem que ser um servidor efetivo ou empregado público do quadro permanente. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Bom, André, alguma coisa mais? Você já falou tudo, cara, até apagou a luz aqui, eu tô no meu telefone, tá, mas você disse tudo. Beleza, então acho que é isso, né? Agora que voltou aqui, acho que deu. Falhou um pouco, eu falei pra caramba, falhou um pouquinho, não, né? Não, não, aqui que acabou a luz, cara, mas a tua, aí eu entrei pelo telefone e deu tudo certo, tá? Foi o caso nosso aqui no Ministério, tá bom? Não, beleza. Tá bom, espero que tenha dado certo, não sei aqui se deu tudo certinho mesmo, né? Vamos dar uma olhada, espero que tenha, espero que tenha dado certo, o que eu falei até não poder mais. Não, você falou muito, mas falou, falou certo, mas eu escutei tudo, tá? Embora tenha, tenha acabado a luz aqui, eu peguei pelo telefone, mas tava tudo certo, não deu corre em nada, tá? Então, beleza, gente, é isso que eu tinha por hora, né? Pra falar, voltaremos aqui, né? Com mais, nos próximos dias, vão ter mais novidades, a gente entra num ritmo acelerado aqui de prontificação, com a operacionalização plena da nova lei de licitações, mas hoje, como dito, é um dia pra toda a equipe aqui poder comemorar, tá bom? Obrigado a todos, fiquem bem e até a próxima.